A nossa convidada é a Lúcia Pedro. A Lúcia Pedro faz a animação sozinha. Mas hoje não temos direito ao separador e não está na mesa alta, que é o normal da Lúcia. E não traz os seus produtos. Não, hoje não. Traz só a Lúcia. Vim só para conversar e desejar feliz ano novo. E feliz ano novo à Lúcia, é verdade. Tínhamos que dizer essa pequena parte. Para falar a verdade, é sempre um bom dia, é sempre um bom momento quando a gente está juntas, não é? É verdade. Até parece que há pouco tempo viemos a Lúcia e teve connosco no Natal. Pois foi, na gravação de Natal. Foi muito bacana, não foi? E gostou. Muito. Ambiente super legal. Foi legal. Foi um Natal diferente, não foi? Foi. E foi um programa completamente diferente. Foi um Natal diferente, é emotivo, eu comentei só sobre isso. Foi bastante interessante, não foi a gravação da gente, correu super bem. E foi um bom Natal e foi um bom fim de ano. Muito bom. Foi um bom fim de ano. Muito bem. E nós aí só vamos falar, vamos falar um bocadinho sobre experiências. Com licença, estás me arretando a dizer aqui uma coisa suja. Prontos. Já está. Obrigada. Estava ali já há muito tempo, eu estava tipo... Não me disse a parceria, viu? Ela se pega e é sua. Sim, eu não quero que ela seja usada. Eu não quero que ela seja usada. Eu não quero que ela seja usada. Eu preciso dizer é que é suja. Prontos, tens aqui uma coisa. Não é suja, mas comidinha. Ai, cala-te, a sério. Isso é migalha, que acho que não digo o quê. Nada, não digas mais nada, falas mais. Então, fala tu, fala tu, fala tu, fala tu, fala tu, diz lá o que queres dizer o teu raciocínio. Isso é reflexo de fim de ano. É, é reflexo da festividade, tem toda uma... Toda uma alegria. Prontos, vá, fala. Tu não queres falar? Não. Então, como é que foi o ano 2008 para a Lúcia? Por norma, brasileira é sempre festa, né? Pois, exatamente, sim. O brasileiro não falta motivo para se comemorar. E quando tem, ele tem que perpetuar a festividade. Correu bem, é sempre bom em família. Nós recebemos os amigos das filhas, as filhas também saem um pouco também para comemorar com os amigos em outros sítios. Ontem foi o aniversário do Célio, que é 31 dezembro. Ah, mas parabéns ao Célio. Foi o aniversário e é sempre também uma data para se comemorar, né? Que é o aniversário, independente de ser que é o ano. Cada vez mais jovem, claro. Cada vez mais jovem, não, lá e com a casa do cabelo é sempre mais jovem. E sempre com o cabelo muito bem cuidado, sim. Tem que ser, tem que ser. Ele, como costuma se dizer, meu sogro, ele parece muito com o pai. E o pai é grisalho e é tão interessante que no Brasil, meus sogros moram lá há mais de 40 anos, é português, é aquele grisalho, que o senhor, o senhor, o senhor ia se bem. E uma das minhas tias dizia, esse seu sogro é um pitel. É um pitel? É um pitel. Até que eu soube que pitel era a mesma coisa de um borracho, que é bonitão, né? É um pitel, sim. Então, eu costumo dizer agora para a Célia que ele está todo grisalho, você está mesmo um borracho. Está um pitel. Está um pitel, como se diz. Ele tem um cabelo muito bonito e cuida, cuida da barba, do cabelo. Adquiriu a barba esse ano que nunca tinha tido e gostou, ficou super bem. E eu acho que faz parte, né? A mudança, a mudança conveniente. Não só mudarmos o ano, né? A idade, mas mudarmos como pessoa. Pois porque ele começa um novo ano de vida, assim por dizer, e o novo ano mesmo calentável. Ele é no fim do ano e eu sou em janeiro. Nós fazemos aniversário ali muito próximos. E eu costumo dizer que são muitos presentes também. São muitas prendas e muitas festas. Mas é bom, faz parte. As meninas curtem e tem os familiares e os amigos. É sempre bom. E já começa o ano com idade nova. Sim. Perspectiva nova, né? A gente lá... Eu sempre falo no Brasil, porque eu já vim pra cá adulta, né? E eu saí do Brasil, mas o Brasil não saiu de mim, que é muito bom. E as coisas se mantêm, se equilibram muito bem. Até que eu acho que cada vez mais Portugal e Brasil estão muito próximos. Ah, sim, sim. Não só pela mídia, mas pela alimentação, pela área que eu trabalho, que é o cosmético. Está sempre bem relacionado. Então, é muito comum hoje. Quando eu cheguei aqui, nem tanto. Porque a perspectiva era muito diferente. Mas hoje, cada vez mais, eu vejo mais próximo. Pela maturidade, as pessoas que vêm. O fato de nós já estarmos devidamente instalados faz com que as pessoas venham com mais frequência. Há esse tipo de convívio que a gente tenta manter. Essa proximidade, digamos assim. É a própria tecnologia, né? E o que é que a Lúcia costuma sentir quando começa a contagem? Os 10, 9, 8... Ah, dá sempre emoção. Dá sempre emoção, gente. Fica ali sempre aquela coisinha. Aquela coisa. Aquela coisa. A gente vibra. A gente vibra. É 10. Ah, tá. E vibra e a luz, né? A coisa do brilho que a gente adora. Eu até comentei com a Cláudia também. Sim, nós estamos gravando. Do brilho. A gente não pode faltar. Acho que o brilho, a comemoração e dá sempre. Dá sempre aquele... Né? Aquele... Telo rosto, ansiedade. E saber que... E, por exemplo, outra coisa que é legal é saber que outros povos que têm a contagem... A gente já começa a ver no jornalismo, né? No final do dia. Sim, a Austrália já está lá todos... Pois é. No Japão, na China, tipo, que não comemoram o ano novo, mais outros lugares que já estão... A nossa frente. A nossa frente. E o Brasil. Por exemplo, o Brasil, eu falo do Brasil estar três horas atrás. Então, quando eu estou comemorando aqui, eu estou falando com meus familiares que aqui é três da manhã. Eu estou falando com o ano novo. E é muito bacana. Eu gosto, eu gosto. Acho muito legal. E essa coisa da comemoração. E fico ansiosa um pouco. Fico ansiosa. Por vezes, um pouquinho mais cansada devido ao nosso trabalho, né? De fim de ano, porque enquanto muito se diverte, muita gente trabalha. Também trabalha. É verdade. Essas pessoas a gente não pode desconsiderar. O ano vem, eu estou me enganando no negócio. Os profissionais estão no seu trabalho. Então, assim, é um nicho. Eu confesso também assim, que eu sou capaz... O que acontece, a gente vai para a festividade, mas também quero estar cedo em casa. Ou já não fico até tarde. Por várias situações. Segurança, a comodidade e o próprio cansaço mesmo desse período. Mas tem que sair, tem que ir à rua. E como é que mudaram os seus anos novos ao longo do tempo? Quando a gente chegou aqui, nesse período desses 12 anos, era mais coeso. Era eu, Célia, as meninas, minha mãe, era mais pronto. Agora não. Já vai aproximando. Alguns amigos que vieram, que conquistamos aqui, que já foram embora. Outros que retornaram. Os parentes que estão mais próximos, que a gente já se permita estar junto. E já, assim, desmistificou aquela situação de, ah, eu não vou à rua, porque pronto, e o trânsito... Faz uma programação, se você não puder chegar até onde... Só uma sugestão, né? Até onde você deseja de carro. Pega o transporte público, que funciona. É seguro também aqui, não é? Mas já desmistificou aquela coisa de, ah, não vou, porque... Não. Já passei a ponte em madrugada. Tranquilo. Duas da manhã não tinha ninguém na ponte. Essa hora não tem ninguém ainda. Então, vou para Lisboa tranquilo, volto para Lisboa tranquilo. Não é por aí. Então, eu noto que vem a mudar nesse sentido. Agora, sinto também que cada vez mais... Já não posso me prender tanto ao passado e pedir que as meninas fiquem. Sim, para esse lado, as creches... Tu ainda podes agarrar. Ah, eu agarro. Tu ainda agarras. E às vezes começam-me a falar do futuro e eu, não, não é presente. Ele é meu. A gente tem que literalmente acompanhar, que é outra coisa que é interessante, que a gente tem que ter noção disso. Para passar as etapas. Porque é engraçado. Quando eles são crianças, a gente questiona por serem crianças e dão trabalho, e o som, e o barulho, e a comodidade, a segurança. Às vezes a gente se prende por causa disso. Mas quando crianças, a gente diz vamos e vai. Na fase das minhas, que já são adultas, mãe, tchau, viu? Vou para a nossa casa. Aí você não segura, não pode prender. Já não pode. Já são outros gostos. Já não há mais desculpas. Aí você dá, ai, estou cansada, não vou. Aí eu faço, não, vamos, né? Amanhã às vezes é que anima. Bora, né? Bora. Aí vai todo mundo. Mas está bem, está tranquilo. E mudou, mudou nesse sentido. Acompanhar mais elas aqui do que propriamente. E a gente vai adaptando a nossa vida, né? Os pais vão adaptando também um pouco ali as decisões, as circunstâncias, né? De quando crianças, adolescentes e agora elas adultas. Isso eu vi que ao longo dos anos foi aqui ganhando um outro ritmo, digamos assim. Mas a gente não deixa de fazer, não, viu, Catarina? Não para, não. E tradições. Também tínhamos contado das cuecas, não sabíamos. Tem várias cores. Ah, sim, sim, sim. E você sempre faz isso. Porque aqui em Portugal é sempre uma cuequinha azul. Mas a Lúcia... Por que o azul? Não é verdade? Por que azul? Eu não sei. Ela não conhecia. Eu soube agora. Mas a minha mãe sempre diz, ah, no novo tem que ser passado com cueca nova azul. Olha, no Brasil, literalmente, Natal e Ano Novo é roupa nova. Ano Novo é roupa nova, vida nova. Ah, esse chavão, assim, Ano Novo é vida nova. É um pós-comitante. É excelente. É por isso que se movimenta tanto a nível de fim de ano. Lá é branco, Réveillon é branco, que é a questão da paz, o prata e o dourado, que é o brilho, pronto, que representa trabalho, dinheiro, prosperidade. É basicamente isso, é acessórios. Então é tudo com muito brilho e roupa branca. Pois é, nós aqui é muito preto e isso tudo, mas lá é muito branco. Branco, branco, dourado e prateado é uma coisa assim que você... Tanto é que na praia, aonde você vai, é que parece assim um mar, uma espuma branca, uma espuma branca assim de roupa e brilhos, balões com cor dourada e prata, os acessórios da mesa, pronto. É justamente isso. Teve um ano que a gente rompeu, inclusive, que foi pra praia. Eu, Célia e as meninas, a gente foi tipo de havaiano, com flores coloridas, literalmente assim de sandália aberta, mas assim, uma coisa simples, tudo de short, tudo de shortinho e camiseta, mas tudo assim muito florido, muito alegre e foi bem diferente assim, a condizer também com a decoração de onde a gente ia e foi muito legal. Aqui, eu não tenho essa coisa muito da roupa nova não, eu não sabia nem que era o azul, agora minhas amigas todas têm que ter lingerie nova, associo muito isso. A nossa era o que eu sou cueca, agora também é tudo. Se calhar é a renovação de amor, da paixão da... Não sei, o azul não sei o que eu quero dizer, mas no outro dia explicaram-nos que lá no Brasil... Podíamos ir pesquisar qual é o significado da cor da cueca. Sim, cada pessoa tem, por exemplo, se é cueca vermelha ou ouro, azul, sei lá se é relacionado a saúde, isso eu não sei, amarelo a ouro, a dinheiro, o branco é a paz, eu sinceramente não sei lhe dizer não. Vai pesquisar, acho que é o azul, vai dar uma olhada. Procura lá o que é que isso quer dizer, vamos descobrir já, porque não esquecemos de procurar antes, pronto, procuramos agora, mas também há, por exemplo, as passas, a Lúcia também faz as passas ou ainda faz como fazia lá no Brasil com as uvas? Não, as uvas lá em casa sempre tem, é o panetone? Sim, claro. Sempre tem, bacalhau, que eu gosto imenso do bacalhau e sempre faço lá um prato, tem que ter. E outra coisa também que a gente pensa sempre, é facilitar o dia primeiro, que é hoje. Ou seja, ter a comida feita para não estar ali a dormir e a cozinhar ao mesmo tempo. Isso mesmo. No máximo o que pode acontecer é a gente ter ali uma boa manta, um sofá, pipoca que eu adoro. Uns bons filmes, uns bons filmes para se ver e ir dormindo, porque passa o dia um a dormir e a comer. Eu acho, já teve farras lá em casa, festas, por causa do aniversário do Célio, já teve assim, grandes festas, do fato da gente ter que sair para ver o romper do ano no dia 31 e dia 1º a comemoração com os amigos e familiares, sei lá em casa, partir literalmente o bolo dele, ao invés do dia 31, dia 1º. Então já aconteceu assim, de ter boas farras e estar todo mundo junto, que é muito bacana. Mas se não for, eu lhe digo também, eu gosto de começar o ano preguiçando. Eu também, não é bem assim um bom modo para o resto do ano, mas é uma boa maneira de começar. Tu já encontraste o porquê ou não? Estás perdida? Ou depois dizemos. O porquê, não há o porquê. É só tradição? É só tradição. Exatamente com as 12 passas, dizem os costumes que para ter sorte é preciso estriar com cuecas azuis. A origem da superstição ao que podemos apurar não é conhecida, mas estará relacionada com a renovação implícita num ano novo, com 365 dias, por estriar. Quanto à cor, que em todos os outros dias do ano daria origem à expressão azul cueca, só equiparava pela igualmente nada sexy cueca da avó. Ok, pronto. Acho que é muito esclarecedor. Nós chegámos a todas as conclusões a queremos chegar. Mas está relacionada com a simbologia de sorte, a harmonia associada ao azul, a cor favorita do maior dos outros. Pronto, isso já não interessa. Pronto, sorte. É sorte. É sorte. É sorte. Sorte que se trabalha. Muito bom. É sorte que se trabalha. A força trabalha muito. Estamos a acabar. A Lúcia há de voltar, porque Lúcia está aqui sempre duas em duas semanas connosco. Eu acho que a Lúcia devia continuar. É que a Lúcia devia ficar sempre connosco. Sim. Sempre, mas pronto. Tem que ser, porque temos mais pessoas para conhecer hoje. Mais uma. Mais uma pessoa. Muito obrigada, Lúcia. Foi um grande prazer. Começo o ano agradecendo e parabenizando pelo programa. Muito obrigada, Lúcia. E até daqui a duas semanas, que Lúcia também está cá sempre. Deus quiser. E que seja o melhor ano da sua vida até agora. À nossa. À nossa. Obrigada. 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 Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Nós não podemos ser champanhe, mas temos assim um copo falso. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Obrigado.